nesta noite de segunda-feira, dia 15 de abril de 2024. Daqui a alguns dias o seu amigo tá ficando um pouco mais velho, né? Também tá chegando o dia do meu aniversário e a gente fica um pouco mais emocionado, né? Primeiro, por comemorar a vida, isso é o mais importante. E segundo, saber que a gente tá ficando mais velho. A gente tá ficando mais experiente e é exatamente por isso que a gente tá chegando com toda essa alegria pra levar até vocês muito mais história, muito mais informação do nosso Ferroviária Atlântico Clube. Então eu vou dar o boa noite oficial a todos vocês que aqui estão. Salve, salve, nação coral. Sejam todos muito bem-vindos aqui, aqui, aqui. Aqui é o canal do Ferrão. Aqui é muito melhor. Pra aqueles que ainda não me conhecem, muito prazer, rapaz. Seja muito bem-vindo aqui. Aqui é o canal do Ferrão e eu digo sempre que aqui é muito melhor, né? Eu tô vendo que vocês, a gente tá com a gente tá com a iluminação aqui, muito aqui em cima, tá? Então a gente vai tentar melhorar. Deixa eu diminuir essa luz aqui pra tirar esse reflexo daqui de cima. Deixa eu ver aqui, peraí. Aqui é o ao vivo a gente faz assim mesmo, certo? Vê se melhora aqui agora, né? Vê se dá uma melhorada porque caso não melhore a gente a gente inverte, tira a de lá e bota a daqui, enfim, né? O importante é que vocês consigam ter uma boa iluminação e nós possamos ter uma boa noite. Eu quero saber se estão chegando aí pra vocês, tanto o som quanto a imagem, se estão chegando bem, se estiverem, dá aqui um feedback pra nós, pra que a gente possa então continuar aqui a nossa noite nessa festa de informações que é o canal do Ferrão. Saibam vocês que hoje o trem tá carregado de informações, tá? Então eu vou vou colocar aqui, peraí, deixa eu botar aqui o microfone. Pronto. Agora, meus amigos, vamos começar. Deixa eu botar aqui o farol de milha pra ver como é que tá, rapaziada. Como sempre, teremos sorteio hoje, sorteio. Eu gosto muito de levar até vocês as informações e também sortear coisas do nosso ferroviário. Eu tenho aqui o Dalmi Oliveira, eu tenho aqui o Léo Freitas, o The King também tá aqui, César Camelo, Glaudemir Garcia, Antônio Alvino, a rapaziada tá chegando e assim, eventualmente, a gente vai ler um outro chat, porque aqui a gente não vai ter muito tempo pra isso não. Muita informação e sorteio, mas se você quiser que eu pare tudo pra ler o seu chat aqui, eu serei a sua voz. Manda um superchat que a gente para tudo. Por falar nisso, vou dar uma uma olhada no bico aqui. Hoje, meus amigos, nós teremos dois sorteios. Deixa eu só acertar aqui. E eu acredito que todos irão gostar. Nós sortearemos, né? Deixa o pessoal chegar um pouco mais. Eu vou mostrar, né? O que que nós sortearemos hoje. Então, manda pra cá, hashtag sorteio. Basta isso. Se quiser botar sorteio da caneca, não tem problema. É, a gente vai aqui, dizer pra vocês, é dizer pra vocês que nós teremos muita informação, muita informação mesmo. Eu tô aqui, ó, vão deixando o like aí, tá, rapaziada? Deixando o like, que quando o pessoal for chegando, a gente vai começar o show de informações dessa noite. Manda pra cá, hashtag sorteio, tá? O Régio Guimarães também tá aqui. É, o pessoal aí falando aí de Jericoaco, daqui a pouco vou falar disso aí também, tá bom? Então, vão mandando pra cá, é, a hashtag sorteio, basta isso, né? Eu vou, vou, pode mandar. Ah, é, sim. Ah, é, todo mundo encherido, até que o, o companheiro aqui. Então, vão mandando pra cá, hashtag, é. Ai, que barato. Ó, vou mostrar agora o que será sorteado essa noite, tá? Nós temos aqui, o pessoal chegando, e conforme vocês vão chegando, a gente vai dando informações. Deixa o like aí pra nós, dá essa moral, tá? Então, quem tá chegando aqui, deixa o like pra gente poder ficar cada vez mais próximo de vocês. Então, vamos começar com o show de informações dessa noite. Daqui a pouquinho, eu vou mostrar o que será sorteado, tá? Então, é o seguinte, eu quero dizer pra vocês que nós teremos essa semana a semana das lives, tá? Porque é a última semana de treinamento antes da nossa estreia lá na Série C. Nós teremos hoje a nossa live que aqui estamos, né? A live das segundas, que é tradicional. Nós teremos também amanhã a live do jantar da arrancada. Então, você que não vai ter a oportunidade de acompanhar esse jantar lá em loco, vem aqui pro canal do Ferrão no YouTube. Nós estaremos transmitindo a partir das 20 e 30 esse jantar diretamente do Nativas Grill, mostrando a vocês tudo o que vai acontecer lá, tá certo? Então, não deixe de acompanhar, que vai ficar muito legal. E na sexta-feira, nós teremos a a nossa tradicional live do Instagram. Então, diretamente do Instagram do canal do Ferrão, nós iremos conversar com o meu amigo Fernando, ele que é da página Memórias Figueirense, ele será o nosso convidado aqui, diretamente lá de Santa Catarina, aqui no canal do Ferrão, pra que vocês possam conhecer um pouco mais desse Figueirense, que será o nosso adversário lá no domingo? Tudo já sacramentado, data, horário, tudo bem direitinho, e a tabela detalhada das cinco primeiras rodadas já saiu, a gente já sabe quem serão nossos adversários na sequência, porém, com hora e local definido, somente as cinco primeiras. E aqui, no canal do Ferrão, vocês saberão de tudo isso. Então, quer que alguém, algum amigo que possa também saber das novidades, manda lá um link dessa live aqui, pro cara também poder acompanhar conosco, tá? Eu quero que vocês saibam que os sorteios de hoje serão assim, ó, o, 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 deixa eu virar aqui um pouquinho, rapaz, porque esse reflexo me incomoda, sabe? Me incomoda, deixa eu mudar aqui. Me incomoda, e eu acredito que ele incomode também a vocês, e o reflexo tá bem em cima do meu boneco aqui, né? Aí, isso é, 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 é o posicionamento da, das luzes, a gente vai corrigir isso depois, certo? Então, boa noite a todos que estão chegando aí, e dizer pra vocês, é, que nós vamos começar agora a falar sobre o, a semana de treinos, tá? Então, é o seguinte, Maurício Cupertino começou hoje, essa semana decisiva, onde nós teremos treino de hoje até sábado, tá? Então, todos os treinos, certo? Serão às quinze horas, todos os treinos de hoje até sábado, quinze horas, segunda, terça, quarta, quinta, tá? Então, nós teremos a viagem na sexta-feira, às dez horas da manhã, e aí, o pessoal decola pra Santa Catarina, né? Vai desembarcar lá, quando for quinze horas, terá treino, treino dia pronto, aliás, é, deixa eu ver aqui, não, não, na, 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 na sexta-feira viagem, terá treino à tarde, e no sábado, o treino dia pronto, para que, no domingo, a partir das dezesseis e trinta, nós possamos fazer essa estreia contra a equipe do glorioso Figueirense. Então, sabendo vocês, que nós teremos aqui, lá, desculpa, lá no Instagram do Canal do Ferrão, uma live, onde a gente vai fazer sorteio, como a gente sempre faz, e hoje, né, eu quero mostrar pra vocês, o que nós iremos sortear, aqui, né, na nossa live. Amanhã, na live, lá do jantar da arrancada, nós não teremos sorteios, porém, vocês vão ter a oportunidade de ver e ouvir tudo o que acontecer lá dentro do Nativas. Nativas é o nome da churrascaria que acontecerá esse jantar. Vocês verão os jogadores contratados, nós conversaremos com eles, conversaremos com o Marinho Scupertino, conversaremos com diretores, conversaremos com torcedores, que lá estarão também. Nós também mostraremos o novo uniforme que será lançado, por quê? Porque nós já mostramos aqui no final de semana os novos, as novas camisas, né, que são camisas de, de, casuais, que foram lançadas. Quem não viu ainda, dá uma olhada lá no vídeo no final de semana. Muito bacana, camisa vermelha, camisa preta, camisa branca, né, ela com gola polo, ela com gola redonda. Cara, muito legal. Camiseta regata, com esse mesmo material aqui, ó, da Cobra Coral, lá como camiseta regata. Cara, tá muito bacana. E aí, foi lançado no final de semana, essa coleção foi lançada, né, e nós teremos lá, no jantar de amanhã, lançado também o terceiro uniforme. Porque, se não, vejamos, nós temos o uniforme número um, o branco tradicional com as listras em diagonal, tá certo? E nós temos o uniforme número dois, essa coisa linda, maravilhosa que aqui está. E amanhã será lançado o uniforme número três. Hoje, lá no programa Nas Barbas do Tubarão, nós tivemos como convidado o nosso diretor de comunicação e marketing, de Chateaubriand Raiz, ele que tentou fazer jogo duro ali pro Saulo e pro Aguiar, né, lembrando que você quer sentir a cidade estremecer, sintonize na Web Radioactive, todas as segundas, a partir das 17 horas, um programa específico para o torcedor do Ferroviário, Nas Barbas do Tubarão. Esse programa é simplesmente espetacular. Então, no comando nós temos Saulo Maia e Aguiar Júnior, esses dois caras, levaram hoje o Chateaubriand pra um bate-papo lá, e ele falou sobre muitas coisas. Inclusive, deu umas dicas, né, não pode dizer como será a camisa, porém, ele falou que será mantido o escudo da roda alada, né, Então, já nos remete aí a uma camisa retrô, né, nós teremos essa camisa, do mesmo jeito que nós tivemos o lançamento da camisa nomagenária, né, e aí agora terá o terceiro uniforme com uma roda alada como escudo. Então, vamos esperar amanhã, o Canal do Ferrão vai mostrar tudo isso lá no Jantar da Arrancada, tá certo? E hoje, hoje aqui, nós vamos mostrar pra vocês dois sorteios, tá? Duas canecas do Canal do Ferrão. E eu vou mostrar o que nós iremos sortear na sexta-feira, presta atenção. O cara falando que foi muito mingau lá em Jericlaquara. Realmente, nós fizemos realmente tudo aquilo que nós precisávamos. Nós fomos na sexta-feira, eu e Ariadna, e uma turma legal, e a gente foi pra Jeric, e fizemos o Lado Leste, no sábado, visitando, né, a Lagoa do Paraíso, visitando o Buraco Azul, inclusive, lá no Buraco Azul, nós gravamos o último vídeo, né, que foi lançado no sábado, vocês não imaginam o quanto é bonito aquilo lá. E aí, nós fomos ontem visitar Laguna, dentro dos lençóis de Camusim. Cara, o Ceará é muito lindo, várias dunas com lagoas entre elas, tendo esquibunda, tendo toboágua, no meio do nada, assim, muitas dunas. E aí, aparece lá um oásis, que os caras deram o nome, construíram lá um local espetacular, e é Laguna o nome daquilo lá. E eu gravei exatamente a chamada pra esse nosso vídeo de hoje, de lá. Então, um negócio muito bacana, e assim, né, a gente não pode ir todo dia, porque o negócio é meio caro. Mais uma vez da vida, a gente precisa se dar a esse luxo. Eu voltei com as baterias recarregadas, aliás, eu só não. Eu e a minha Ariadna voltamos, ó, te indo para os nossos trabalhos, né? Ela que também é muito exigida no trabalho dela. A gente foi lá com a minha comadre, a Mônica, o Charles, a Gabriela. Enfim, uma galera muito legal. Foi realmente espetacular. E aí, lembrando a vocês, que na sexta-feira, nós teremos a nossa live, que é a live no Instagram, para preparar todo mundo. O nosso convidado será o Fernando, ele que é da página Memórias Figueirense. Ele nos contará todos os segredos, todos os segredos do Figueirense, para que a gente possa conhecer um pouco mais. Eu participei de uma live, lá para ele, né? E ele está nos retribuindo a gentileza. Vindo aqui no Canal do Ferrão, nós estaremos lá no Instagram, na sexta-feira. E lá, nós faremos dois sorteios também. Um deles será também uma caneca. Hoje, são duas, tá? Então, manda para cá, hashtag sorteio da caneca. Quem ganha a caneca, automaticamente ganha também um adesivo do Canal do Ferrão. Tá certo? Então, hoje, duas canecas. Na sexta-feira, lá no Instagram, teremos uma caneca e esse relógio aqui, ó. Que coisa linda. O relógio do bicampeonato, olha só. Muito bacana, né? Relógio funciona na pilha. E aqui tu tem o relógio. Aqui tu tem um porta-chaves, tá? É, um porta-chaves. Com o emblema do nosso tubarão. Bicampeão brasileiro. É ou não é bacana? Então, esse relógio aqui, né? Eu comprei esse relógio aqui por uma boa grana. E vou doar para aquele que nos acompanha na sexta-feira. Lá no Instagram, a nossa live a partir das 19 horas. Só que hoje, vocês vão mandando aí. Vão mandando hashtag, sorteio. E tá aqui, ó. Vamos sortear duas canecas hoje para vocês, tá bom? Bom, vocês sabem, né? Que aqui a gente não tem patrocinador. Então, se você quer ajudar o canal do Ferrão, manda para cá um superchat. Eu paro tudo para ler o seu chat. Eu não vou poder ler todos. Mas de vez em quando a gente lê um. Mas se mandar um superchat, meu filho, para tudo, certo? Eu paro tudo aqui para poder atender você do superchat. Então, eu quero continuar agora com o show de informações. Bom, nós teremos amanhã esse jantar. Segundo o meu amigo Chateaubriarraiz, hoje no programa Nas Barbas do Tubarão, ele falou dessa camisa que será lançada amanhã lá no jantar. Inclusive, esse jantar já está quase que esgotado o número de ingressos disponibilizados para o torcedor. Por isso, que o canal do Ferrão estará lá, levando até vocês o som e a imagem de tudo o que acontecer. Mas, se você correr nas lojas, lá do Shopping Aldeota e lá da Barra do Ceará, você ainda pode conseguir um ingresso se você não é sócio torcedor, R$199. Se você é sócio torcedor, R$149. E se você comprar para duas pessoas, independente de ser sócio ou não, você paga R$289. Assim que eu fiz, paguei o meu ingresso, paguei o ingresso do meu irmão, nós vamos juntos. O meu primo Pablo pagou o ingresso dele, pagou o ingresso da esposa, da namorada, e vamos juntos também. Então, eu estou indo aqui com a minha família, a gente vai prestigiar esse jantar. E é óbvio, né? O canal do Ferrão, vamos mostrar para vocês tudo o que acontecer lá no jantar. E aí, lembrando, né? Que, repetindo, eu não tenho patrocinador. Quer que eu pare tudo? Manda um superchat. Ih, Vladimir, eu não quero mandar superchat para você, não. Então, faz o seguinte, cara. Me dá uma moral. Assiste os comerciais que passam aqui. Não só na live. Todos os vídeos que eu mando para você, eu sei que é chato aquele comercialzinho. Mas, cara, 10 segundos, 15 segundos, não vale nada. Então, assiste o comercial. Sabe por quê? Porque aí o YouTube vai poder remunerar o canal do Ferrão quando você assiste o comercial todo. Dá essa moral para o canal do Ferrão. Assiste o comercial. E aí, cara, a gente vai poder ter a condição de dar muito mais prêmios para vocês, como é o caso aqui, ó, desse relógio lindo, que será sorteado na sexta-feira lá no Instagram, como essas canecas, né, que a gente está sorteando. Inclusive, hoje, nós teremos duas canecas sorteadas. E vamos andando para cá. Hashtag sorteio, que a gente vai fazer daqui a pouco. Então, deixa o comercial passar. Dá essa moral para nós. E vocês que estão aqui, ó, deixa o like, porque esse like, né, nos ajuda a também mandar mais longe os nossos vídeos e a nossa live. Daqui a pouquinho, quando a gente completar 100 likes, eu vou fazer o sorteio. Vamos começar, ok? Bom, dado os recados, eu quero dizer que essa Série C, ela está meio que fracionada. Nós vamos ter aí três opções para assistirmos os jogos do ferroviário, né? Não só do ferroviário, dos nossos adversários também. Então, eu tenho aqui o streaming, né? O Dazon, ele irá transmitir. O nosso futebol também, ele irá transmitir. E o Zapping, que é um material novo também, vai transmitir. A gente indo lá no site da CBF, eles têm tudo detalhado, como cada um deles, por quem será transmitido, ok? Então, vai lá no site da CBF, antes do jogo do ferroviário, e dá uma olhada lá. O nosso futebol parece que transmitirá isso primeiro contra o Figueirense. Mas a gente dá uma olhadinha lá, antes do jogo, e a gente vai ter certeza de quem irá transmitir. Então, Dazon, né? Escreve assim, ó, D-A-Z-N, tá? Dazon, Zapping e nosso futebol são as três plataformas que irão transmitir aí a Série C. Cara, vai ter algum jogo em canal aberto? Poderá haver. Por que eu estou falando poderá? Porque a gente não tem certeza. Mas pode ser que alguma TV aberta, né? TV Brasil ou até mesmo a Band, possa fazer. Eu não tenho essa informação. Porém, acredita-se, né? Que nós teremos aí a Band também fazendo. Espero que isso aconteça, porque quanto mais gente transmitindo, melhor pra nós, né? Então, vamos deixar o like aí, rapaziada? Bom, falei aqui do jantar, falei dos valores, o canal do Ferroviário vai transmitir pra vocês ao vivo aqui do YouTube, essa live amanhã, a partir das oito e meia, tá? O jantar começa às oito. Porém, o canal do Ferroviário vai chegar, vai ver tudo direitinho. Oito e meia, a gente começa a transmitir, e aí é quando as coisas irão começar a acontecer, a gente vai começar a bater o papo com o pessoal, e nós vamos levar essas informações pra vocês aí. Como eu dizia, esse final de semana em Jericoacoara foi espetacular, não só pra mim, como também pra Ariadna, que nós precisávamos desse refresco, dessa recarregada, e voltamos aqui, ó, em ponto de bala. Eu, aqui no canal do Ferrão, Ariadna, lá no trabalho dela, e aqui eu tô pronto pra fazer tudo isso por vocês, tá certo? Olha, tem gente colocando aqui, eu vim aqui, ó, sorteio da camisa. Nós não vamos sortear a camisa não, viu? É, Rose Barbosa. Rose, sorteio hoje é da caneca, tá? Não tem camisa hoje, é caneca. Porém, na sexta-feira, no Instagram, a gente vai ter a presença do Fernando, que é o titular da página Memórias Figueirense, ele será o nosso convidado pra falar do Figueirense pra nós, lá no Instagram, e nós sortearemos uma caneca do canal do Ferrão, deixa eu mostrar aqui, ó, sorteio de uma caneca do canal do Ferrão, e esse lindo relógio aqui, ó, relógio com porta-chave. Então, esse será, esses dois serão os sorteios da sexta-feira. Daqui a pouco, as duas canecas serão sorteadas. Eu peço pra você que tá chegando, deixa o like, eu preciso chegar os cem likes pra poder fazer os sorteios, tá? Fazer os dois. Enquanto isso, notícia, né? Notícia é o que interessa. Vamos lá. Bom, falei do treinamento aí, né? Lembrando, tá, o jogo no domingo às 16h30, no Orlando Scarpelli, lá, no campo do Figueirense. Muita confiança do lado dos caras, mas eu quero que vocês entendam. Maurício Cupertino tá com uma confiança danada. O nosso ataque, ele deverá sofrer alguma mudança com relação ao campeonato estadual. Até porque nós precisamos, realmente, de um reforço. E a gente tem aqui, né, alguns atletas que foram contratados. Não custa nada a gente relembrar, né? Então, vocês lembram que o Léo Rafael e o Edson chegaram aqui antes do campeonato estadual acabar. E aí, logo depois do Ferroviário ser eliminado na semifinal pelo Ceará, nós tivemos as chegadas do Caio Rangel, a volta do Alisson, o Zagueirão, o Reiner chegou juntamente com o Marcial. Esses caras deverão fazer ali a estreia como titulares. pelo menos três desses aí deverão ser titulares, tá? Eu não sei exatamente como será, mas ali na frente o Caio Rangel deve trabalhar juntamente com o Ciel, né? O Alisson com certeza vai fazer parte da dupla de Zaga, tá certo? E acredito que o Marcial será titular absoluto ali junto com o o o Lincoln enfim, ele está lá no meio opa, para tudo, para, para tudo, eu tenho aqui um superchat, ó o meu mano aqui, ó, dez reais para um superchat e e aí, ó, eu sou a voz do cara, ele tá dizendo que é a mãe em casa, tudo ok, show de bola, mano, valeu, boa noite, galera do Ferrão, é isso aí, estamos já com o ingresso, eu e meu irmão estaremos lá amanhã acompanhando esse jantar, né? Então, queria agradecer aqui ao mano, porque foi ele quem fez a doação ao canal do Ferrão desse ingresso do jantar, então, Jacques, ó, beijo no seu coração, se eu estivesse em outro lugar, eu ia dizer que você é foda, mas aqui não pode falar essas coisas não, cara, então, então, muito obrigado aí, a gente vai estar junto, juntamente com o nosso primo, Pablo, e a sua, sua senhora, eles estarão lá, no jantar do canal do Ferrão, então, mano, obrigado aí, estamos juntos sempre, eu tô vendo aqui, ó, quase 80 pessoas online conosco, e não chegamos nem a 60 likes, então, senta o dedo aí, rapaziada, eu vou andar aqui, dando notícias, certo? Muita gente falando aí, sobre a chegada do Wesley, o ex-jogador do Ceará, lá para os lados do Floresta, eu tenho duas coisas a dizer, antes, eu quero mandar um abraço para o meu amigo, meu irmão, o Lucieldo, ele, que é o quase o dono da ilha do governador, lá no Rio de Janeiro, o Lucieldo, a gente vai se encontrar, no meio, lá em agosto, né, no encontro dos nossos irmãos da Marinha, esse ano, nós fomos, lá, para Brasília, aliás, ano passado, fomos para Brasília, esse ano, esse ano, estaremos em Belém do Pará, e o Cala do Serrão, do mesmo jeito, que mostrou, as notícias, lá em Jericoacoara, para vocês, estaremos, lá, em Belém, fazendo, vídeos, mostrando para vocês, um pouco mais, do, do futebol, só que com outro cenário, né, então, é isso aí, Lucieldo, bom, o pessoal falando, ah, porque o Floresta, contratou o Wesley, meus amigos, eu tenho acompanhado, o futebol do Wesley, ele realmente, é muito habilidoso, porém, o Wesley, não tem, não tem muito, comprometimento, com, o lado profissional, cara, e aí, ele teve uma queda, eu me lembro, que ele foi contratado, pelo Ceará, se eu não me engano, por 5 milhões de reais, né, mas só que chegou, e não deu no couro, e nós estamos aqui, é, vendo, né, a, a baixa do Wesley, ele que veio rodando por alguns times, de menor expressão, e agora chegou, no Floresta, como, um atleta, eu espero que ele se recupere, né, não nos jogos contra o Ferroviário, né, no jogo, propriamente dito, mas, como ser humano, eu quero que ele se recupere, mas o cara vem, em franca queda, na sua, carreira, como atleta, né, e outra, independente do valor, que foi cobrado, para que ele fosse lá, o dono do Floresta, né, que é o seu Sérgio Teixeira, o cara é rico, o cara tem dinheiro, e ele não tem, torcida, para cobrar, ele vai lá, mete a mão no bolso, e traz quem ele quiser, então, rapaziada, os caras dizem, ah, por que o Wesley não foi para o Ferroviário, não é assim que funciona, cada time trabalha com uma diretriz, a diretriz do Ferroviário hoje, marca exatamente, um trabalho, segundo colocado, com o nosso Aderson Maia, com muito critério, critério profissional, critério técnico, e o critério também, do comprometimento, tá certo? Então, é isso aí. Ah, Vladimir, fechou o ciclo de contratação? Não. Eu não posso falar em nome, tá? Mas o Ferroviário já tem um atleta, contratado, um zagueiro, está lá na Barra do Ceará, provavelmente, amanhã, ele, será anunciado pelo Ferroviário. Então, esse garoto, ele está lá, é um zagueiro, para ajudar, na turma, ali, e, na agulha, tem aí, um goleiro. Eu posso até dizer, para vocês, que o Ferroviário já tinha verbalizado com o goleiro, estava fechado com o cara, e, na última hora, ele quis fazer leilão. O cara, deu para trás, refugou, é, é isso aí, ó, é, o cidadão aqui, não vou nem falar o nome do cara, está dizendo que a diretriz, é não contratar, só se for de dois mil reais. Então, parceiro, é, ao invés da gente ficar jogando pedra aqui, é muito mais fácil a gente ir lá para dentro, e tentar ajudar, né, eu confesso a você, que hoje, eu não tenho essa condição, porém, eu faço esse trabalho aqui, é um trabalho voluntário, eu não tenho patrocinador, o meu patrocinador é você, que está aí do outro lado, por isso que eu peço aqui, humildemente, que vocês, assistam, os comerciais, a propaganda, que passa aqui no YouTube, nos vídeos do Ferroviário, do canal do Ferrão, para que a gente possa ganhar o dinheirinho, para voltar para vocês, em forma de premiação, de sorteio, porque, eu não tenho essa condição, certo, de, de, de patrocinador, então, também patrocinador, para vir aqui, e querer ficar apontando o dedo, o que que eu devo falar, o que que eu não devo falar, também eu não quero, eu sou independente, né, e é isso aí, agora sim, toda crítica é bem-vinda, o problema, é que tem pessoas, que ficam só jogando pedra, o cara não vem com uma ideia, para ajudar, né, fica jogando pedra, e, não faz o sócio torcedor, o cara não compra o ingresso, na hora de ir para o estádio, mas antes, e principalmente depois, dos jogos, o cara vai na rede social, e vira um leão, vira um monstro, né, cheio de arrogância, para dizer que o time, não está nem aí, eu vou dizer para vocês, que tem gente, que torce até contra o time, para poder no outro dia, ficar falando, não disse? eu não disse? Diretoria amadora, é, diretoria, cara, eu não sou assim, eu, critico sim, inclusive, falei, naquele jogo contra o Ceará, muita gente ficou chateada comigo, na Barra do Ceará, que eu falei que o time não teve culhão, não teve mesmo, tá, mas, eu estou aqui para ajudar, eu quero o meu time lá em cima, cara, eu não vou ficar jogando pedra o tempo todo, eu até critico quando tem que criticar, mas meu amigo, na hora de incentivar, pode contar comigo, né, eu não ganho um centavo do ferroviário, e eu vivo fazendo comercial, lá da loja do ferroviário, pelo contrário, eu vou lá e compro, tudo aqui é comprado, tá, aqui não tem nada de graça, ninguém me dá nada lá, eu comprei a camisa, com o desconto de sócio torcedor, porque eu sou sócio, né, eu compro as camisas lançadas, é, e compro o jantar, e compro o sócio torcedor, enfim, eu estou aqui para ajudar, mas, como o meu canal é independente, na hora que eles vacilam, meu amigo, eu sapeco para cima, exatamente, porque não tem ninguém apontando o dedo aqui, dizendo o que eu devo falar, tá certo, é por aí, opa, opa, para tudo, tem aqui o meu amigo Adriano Gugel, deixando aqui mais um superchat, 10 reais e 90 centavos, Adriano, o microfone é seu, como você não tem como falar aí, escreve, o que você escrever aqui, meu irmão, eu vou, é, eu vou verbalizar aqui para você, tá certo, então é isso aí, rapaziada, o ferroviário tem a contratação desse garoto, que é um zagueiro, já fechada, falta assinar, deverá anunciar amanhã, tem também um goleiro, que estava quase fechado com um, e o cara acabou refugando, voltou, certo, e, olha o Silvio Paixão perguntando, se eu compro salgados lipe, lógico, salgados lipe, são os melhores salgados do Brasil, e pipocas licas, não tem outra igual, meu amigo, o sabor, o cara come uma pipoca lica, o cara parece que está comendo, aquela pipoca lá de micro-ondas, com sabores internacionais, é isso aí, então assim, um goleiro deverá ser contratado ainda, porque hoje, nós temos ali o Douglas, temos o, 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 ai meu Deus, o reserva, agora me falhou a memória, tá, e temos um garoto da base, então esse, esse goleiro que vem, ele vem para brigar, pela, pela suplência, né, porque o Douglas é, 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 é insubstituível, nesse momento, o cara pode ser titular, mas hoje, Gease, pronto, o Douglas é o titular, e o Gease é o reserva, ele vem para brigar, vamos parar de criticar, e ajudar de, da forma, que é possível, vamos ao jantar, amanhã, pronto, Adriano Bugel, dizendo aqui o que ele pensa, é isso aí, é, a gente está aqui, cara, para ajudar, porque eu, ajudo o meu time, eu não fico na garapa, esperando nada do ferroviário, é, esperando, que me dê nada, mas, eu tenho uma ideia, dependência, para poder dizer, tudo o que eu penso, agora, o meu modo, de, de, conduzir, o meu canal, é desse, eu não uso palavras de baixo calão, certo, eu não fico somente jogando pedra, eu não fico puxando para trás, para depois ficar dizendo, olha aí, eu não falei, não, eu não quero nada disso não, eu quero, inclusive, quando eu criticar, eu quero que no outro jogo, o cara me cale, mas me cale, jogando bem, que é para eu dizer, olha rapaziada, os caras deram a volta por cima, e é por aí, é assim que eu conduzo, agora, tem jeito que não gosta? Tem, é muito simples, o cara não gosta da forma, que o canal do Ferro conduz, o programa dele, desliga, ah, eu não quero esse cara, não segue? mas eu peço aqui, você, que gosta da forma do Ferro conduzir, siga no Instagram, eu quero que você se inscreva aqui, certo, e aí eu quero também, que você me ajude com like, tem mais de 100 pessoas a bordo da nossa nave, não tem nem 80 likes, então rapaziada, sapeca o dedo, opa, opa, para tudo, tem mais um superchat aqui, Eduardo Matos, Eduardo, eu sou a sua voz, pode escrever o que você quiser, que eu vou verbalizar aqui para você, tá certo? Então, muito obrigado a vocês que estão deixando o superchat, porque como eu falei, o canal do Ferrão não tem patrocinador, o meu patrocinador é você, então, me ajude da forma que você puder, divulga, né, o canal do Ferrão, para que outras pessoas possam se inscrever, assiste os comerciais, cara, isso me ajuda, para caramba, você não tem noção, e aqui na live, deixa o superchat, porque a gente também, né, ajuda, olha só, infelizmente não poderia ir ao Jantar do Ferrão, mas, vamos à feijoada do Ferrão, Silvio Paixão, Silvio, amanhã o canal do Ferrão vai fazer a live, vai deixar com que vocês possam acompanhar, esse jantar, na íntegra, através de uma live aqui no canal do Ferrão, tá certo? E aí, depois do jantar, a gente vai passar a semana inteira divulgando a feijoada, primeiro, né, uma coisa de cada vez, para não confundir a cabeça do torcedor, feijoada vai ser na próxima semana, e a gente vai poder, deixar vocês aqui, na ponta dos casos, vem essa, essa, essa feijoada aí, lá na Barra do Ceará, mas, o assunto hoje é jantar, então, treinamento, no, 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 na semana inteira, às 15 horas, viaja na sexta, 10 horas da manhã, 3 horas da tarde, lá em Santa Catarina, treina, sábado, treino, dia pronto, vai jogar domingo, 16 e 30, eu já falei aqui, vamos ter o Zapping, vamos ter o Dazon, e vamos ter o nosso futebol, como plataformas para a transmissão, desses jogos, falei da, da, das contratações, né, inclusive, desses, esses seis, que foram contratados aí, né, é, o Léo Rafael, Wenderson, aliás, é, Caio Rangel, Alisson, Reine e Marcial, desses seis, eu acredito, que quatro deles, serão titulares, tá certo? Então, vamos aguardar aí, lembrando que daqui a pouquinho, sortearemos duas canecas, então, manda pra cá, hashtag, sorteio da caneca, a gente precisa de 100 likes, estamos nos aproximando de 90 já, viu, se você não deixou o like, sapeca o dedo aí, e a gente poder, fazer o sorteio, eu tô esperando aqui, é, que você, meu amigo, como é que chama ele aqui, rapaz, mandou aqui, Eduardo Matos, Eduardo, manda aí, qualquer coisa que você queira falar, que eu vou, verbalizar aqui pra você, tá? Eduardo Matos, muito obrigado aí, Adriano Bugel, muito obrigado aí, Jax, muito obrigado, vocês, que estão mandando aí, os superchats, pra ajudar, o nosso canal do Ferrão. Eu já falei dos lançamentos das camisas que aconteceram no final de semana, nós mostramos em primeira mão no nosso vídeo do final de semana, da quinta-feira, tá? E nós também vamos mostrar o lançamento amanhã no jantar da terceira camisa, o terceiro uniforme que será lançado amanhã. Bom, o São Roviário tá fazendo um trabalho diferente de tudo o que aconteceu até hoje, lá na Barra do Ceará. Além da preparação técnica, física dos caras, tá sendo preparada também a cabeça deles, tá? Nós tivemos aí palestras pra que os atletas pudessem capturar o máximo, ó. Primeiro, pegou todo o grupo que foi contratado, e levou pra que eles pudessem acompanhar, juntamente com o Chateaubriand Raiz, a história do Ferroviário. Um vídeo institucional, mostrando toda a história do time, os campeonatos, as disputas, a torcida, enfim, mostrando, eu vou usar uma palavra aqui, pouco usual, tá? Mostrando aqui, as entranhas do nosso clube, pra que os caras pudessem capturar. Maurício Cupertino ficou encantado com o vídeo e com a forma como o Chateaubriand mostrou isso, e olha, vai fazer muita diferença dentro do campo, os caras sabendo exatamente o que tá acontecendo, o que aconteceu no passado. Tem também a nossa querida Bruna Andrade, ela que é a nutricionista do Ferroviário, ela levou lá para a Barra do Ceará as esposas dos atletas, né? Pra que elas pudessem também trabalhar em conjunto com a nutrição coral. Uma extensão da Barra do Ceará dentro das casas. A Bruna Andrade fez uma palestra lá, né? Sobre a nutrição dos atletas, que eles possam receber as condições iguais no trabalho e em casa. vocês não têm noção a repercussão disso aí entre as esposas, namoradas, porque os caras, eles precisam também desse apoio lá dentro das suas residências. Isso é muito importante pra que nós tenhamos a extensão do trabalho que é feito na Barra do Ceará nas suas casas. E elas serão as nutricionistas particulares, né? No final do ano eu entrevistei a Bruna e ela falando exatamente sobre o Ciel. O Ciel é totalmente fora da curva. A dedicação desse cara, né? Ele... Ela falando da esposa do Ciel. O quanto é importante o trabalho que ela faz em casa. Então, ela fez essa palestra e realmente foi muito bem aceito pelas mulheres dos atletas. Teve também mais recentemente o doutor Pedro Henrique, ele que é o diretor jurídico do Ferroviário, também foi lá e deu essa palestra falando sobre os riscos e sobre as consequências de apostas ilegais. Pra que os atletas tenham noção, porque não se enganem, tá? Muitos atletas de todas as séries, principalmente as últimas, são buscados pelo pessoal de apostas, né? Então, o doutor Pedro Andrade, ele como diretor jurídico, ele como advogado, mostrando os riscos e também mostrando as consequências de quem se envolve nesse mundo. Ou melhor, nesse submundo, né? De apostas, de... de... site de apostas, enfim, os caras que são aliciados. aliciados. Então, muito importante também, porque nós tivemos lá, o ferroviário foi pioneiro nesse tipo de palestra. Nenhum outro clube, né? Nem os que estão na série D, nem os que... o Floresta que tá na C, nem o Ceará que tá na B, e nem o Fortaleza que tá na A, tiveram essa iniciativa. E o ferroviário foi lá e levou, juntamente com o doutor Pedro Henrique, levou o presidente do Sindicato dos Atletas, o Marcos Gaúcho. E ele ficou surpreso, positivamente, com o conteúdo da palestra. Então, ferroviário, falando da nutrição com a Bruna, falando da instituição com o Chateaubriand Raiz, e falando das apostas, do submundo de apostas com o doutor Pedro Henrique. Palestras que realmente fazem com que o ferroviário tenha muito mais substância do que a parte física e a parte tática. Pode ter certeza. A minha Ariadna tá aqui conosco, meu amor, beijo no seu coração, você fez toda a diferença lá conosco nesse final de semana, Jericoacoara, Camusim, aquele passeio que a gente fez, muito, mas muito bacana. Já fizemos muitos desse tipo de passeio, né? Já fomos em Natal, em João Pessoa, enfim, em vários lugares, agora Geri, iremos, fomos em Brasília juntos, iremos também pra Belém e faremos muito mais desses pra que nós possamos estreitar os nossos laços e nos dar também um pouco de refúgio dessa correria do dia a dia. Eu aqui com o meu trabalho e você também com a sua empresa, né? Ariadna trabalha numa multinacional que cobra muito dela e ela precisa de vez em quando dessas fugas e eu tô aqui pra fugir, entre aspas, né? Junto com ela. Então é isso aí, ó. Daqui a pouquinho teremos um sorteio, tá? De duas canecas dessa aqui. E eu quero dizer pra vocês que aqui estão que nós teremos um sorteio muito especial na próxima sexta-feira. Nós vamos nós vamos ter uma live lá no Instagram. Sexta-feira às 19h. Acontecerá no Estúdio 3 do Canal do Ferrão. Todo mundo sabe que o Estúdio 3 é lá na Ariadna. Então, quando vocês veem aqui atrás, ó, aquela camerazinha, né? E aquele mundo, né? Uma volta ao mundo. O Estúdio 3 é na Ariadna. Ela tá sempre pra me ajudar e a gente vai sortear. Primeiro, vamos trazer um convidado especial que é o nosso amigo Fernando da página Memórias Figueirense. O Fernando vai falar muito sobre o Figueirense pra nós. Então, a partir das 19h da próxima sexta-feira, já que nós estrearemos no domingo, eu trarei aqui no canal do Ferrão, só que lá no Instagram, o Fernando pra falar do Figueirense. Eu fiz a gentileza pra ele, fui lá em Santa Catarina, né? Através do canal dele e fiz uma live com ele contando tudo, né? Pra que eles conhecessem um pouco mais da história do Ferrão. E ele fará a gentileza me devolvendo essa live contando tudo. e aí nós vamos ter muita notícia também, né? De última hora do ferroviário, porque nesse horário da live, nós já estaremos com o nosso time lá em Santa Catarina. Então, nós levaremos até você muita informação, quero ir também no aeroporto pra me despedir dos caras, né? desejar boa sorte a eles. Essa semana vai ser muito cheia. Live hoje no YouTube, live amanhã no jantar no YouTube, live sexta-feira no Instagram, e aí, lá no Instagram, vamos sortear uma caneca do canal do Ferrão e também sortear esse lindo relógio porta-chave. Olha aqui, relógio do bicampeonato, bicampeão brasileiro com porta-chave aqui, um negócio espetacular. Eu comprei pensando em vocês, tá? Comprei especialmente pra vocês, sortearemos na próxima sexta-feira. Então, todo mundo, sexta-feira ligado conosco lá no Instagram, vai ter uma caneca pro primeiro sorteio e vai ter esse lindo relógio no segundo sorteio. Hoje, hoje nós teremos duas canecas sorteadas, tá certo? Então, vamos nessa. Os caras perguntando, e aí? Muito mingau no final de semana? Meu irmão, cê tá doido. Bom demais. A gente tinha um compromisso pra gravar um vídeo pro canal do Ferrão, fiz o vídeo com a maior sobriedade possível. Depois do vídeo, meu amigo, tome mingau, eu com um lado, junto com a Ariadna, e a turma lá, a gente não tava dirigindo, nós chamamos motorista pra nós, e aí, ó, tome mingau, e tome descanso, e tome diversão, comemos muito bem, muitas comidas maravilhosas, e agora vamos trabalhar bem muito pra pagar isso aí, né, não? Mas faz parte, né? Então, vamos lá, notícia, notícia, Vladimir. bom, eu quero dizer pra vocês também que nós teremos, né, é, os 19 jogos do Ferroviário, eles serão jogos somente de ida, nós não teremos jogos de volta, tá? Eu vou dizer pra vocês aqui, todos os adversários, porém, nós só temos os cinco primeiros com a tabela detalhada mostrando a hora, mostrando o local, tá certo? O, e o dia, né? Então, vocês aí, prestem atenção, a nossa estreia será no próximo domingo, dia 21, ele acontecerá às 16h30, lá no Orlando Scarpelli, contra a equipe do Figueirense. Todo mundo ligado, né, vamos procurar pra ver quem é que vai transmitir esse jogo, se é o Dazon, se é o nosso futebol, ou se é o Zap, essas três plataformas, que vão transmitir a Série C, vamos ver qual delas irá transmitir, muito provavelmente, o nosso futebol, tá certo? Mas mais próximos a gente vai dizer bem direitinho. Figueirense dia 21, lá no Orlando Scarpelli, e aí na semana seguinte, o Ferroviário vai receber aqui no PV, dia 29, é uma segunda-feira, tá? A gente vai receber a Aparecidência, então, segunda-feira à noite, todo mundo se prepara para receber o nosso Ferrão na estreia dentro de casa, Presidente Vargas, oito e meia da noite, todo mundo lá. Mas a gente vai falar mais pra frente, então vamos lá. Terceiro jogo é contra o São Bernardo, lá, São Bernardo, né, do interior de São Paulo, ok? Então nós estaremos lá, visitando o São Bernardo. Aí, dia 12 de maio, a gente recebe o São José do Rio Grande do Sul, aqui no PV. E aí, dia 19, nós receberemos... Peraí. Desculpa, gente, é porque o negócio tá travado aqui. como eu não tenho o luxo, como o meu amigo Saulo Maia tem, lá nas barbas do Tubarão, de ter um bate-bola com o Aguiar Júnior, aqui, ó, é eu, mas eu, né? Então, chega uma hora que a voz falha, né? E aí, gente, nós iremos receber o São José dia 12, e no final de semana seguinte, receberemos o ADC de Natal. Então, vejam que nós teremos dois jogos seguidos dentro de casa, isso é bem importante. A partir daí, nós teremos as rodadas, tá? Sem as datas especificadas pela CBF. Mas eu aqui vou dizer todos os adversários, tá bom? Então, vamos lá. Essa foi, nós teremos a sexta rodada. A gente vai ser visitante contra o Floresta, nós não sabemos onde é que o Floresta colocará esse jogo, muito provavelmente será no PV, mas eles serão os mandantes, tá certo? E aí, nós seremos visitantes, ah, desculpa, nós receberemos na rodada seguinte, o Londrina na sétima rodada. Na oitava rodada, nós iremos visitar o Botafogo da Paraíba. Na nona rodada, nós iremos visitar o Atlantique, lá do interior de Minas Gerais. Então, vejam, que nós teremos duas rodadas como visitantes, né? Nós visitaremos João Pessoa, lá com o Botafogo, e visitaremos o interior de Minas contra o Atlantique. Então, da mesma forma que nós receberemos dois jogos seguidos contra o São José e contra o ABC, né? Na quarta e quinta rodadas, nós também iremos visitar dois jogos seguidos, na oitava e na nona, né? Aí, na décima rodada, a gente vem e faz de novo dois jogos dentro de casa contra a Ferroviária, uma reedição da final da Série D, vai ser bem importante, bem interessante, né? E receberemos também o Sampaio Corrêa, né? Lá do Maranhão, ele estará aqui conosco. Duas rodadas seguidas dentro de casa. Aí, nós sairemos e faremos duas rodadas seguidas, peraí, peraí, só um minutinho, calma aí. O Ferroviário vai jogar contra o Atletique, fora, né? Botafogo e Atletique. Aí, ele vem dentro de casa e recebe a Ferroviária, tá? Essa é a décima rodada. A décima primeira, nós sairemos e iremos jogar contra o Remo, lá em Belém, ok? E aí, a gente vem pra casa e recebe aqui, na décima segunda rodada, o Volta Redonda. E na décima terceira, a gente irá fazer fora, contra o Ipiranga, lá de, do interior de, do Rio Grande do Sul. É o time do, do, do nosso, é, Edson Cariuzzi, o Ipiranga, de Erechim. Nós iremos lá. E também iremos até Sergipe, visitar o Confiança. Então, faremos dois jogos seguidos, fora de casa, na décima terceira e na décima quarta rodadas, ok? Aí, dentro de casa, a gente recebe o CSA, ele virá aqui nos visitar, ok? Essa será a décima quinta rodada. Aí, nós receberemos, na décima sexta, o Sampaio Correio. Então, serão dois jogos seguidos, dentro de casa, contra o CSA, na décima quinta rodada, e também, contra o Sampaio, na décima sexta rodada. Sairemos, para o Frio do Sul, iremos a Caxias, visitar, o Caxias, e em seguida, a gente vem, para o calor do Nordeste, visitar, o Náutico, lá em Recife. Então, faremos dois jogos em sequência, fora de casa, na décima sétima, e na décima oitava rodadas. Aí, meus amigos, fecharemos, dentro de casa, contra a equipe do Tom Benci, aqui no Presidente Vargas, na décima nona rodada. Então, eu falei assim, ampassant, para que vocês possam entender, né, que nós teremos dois jogos fora, dois dentro e tal, enfim, possam conhecer os adversários, adversários, mas, com datas, nós só temos, as cinco primeiras rodadas. Então, eu vou repetir para você, as cinco primeiras. Nós visitaremos o Figueirense, dia 21, nós receberemos, a parecidência, dia 29, nós visitaremos, São Bernardo do Campo, lá em São Paulo, dia 6, nós receberemos, aqui, o São José, lá do Rio Grande do Sul, dia 12 de maio, 21 de abril, Figueirense, lá, dia 29 de abril, a parecidência, aqui, dia 6 de maio, São Bernardo, lá, dia 12 de maio, São José, aqui, e dia 19 de maio, também, contra o ABC, aqui. Essas datas aí, a gente já sabe, e vamos saber, em breve, né, como será, quem irá transmitir, tudo isso, o Canal do Ferrão, levará até vocês. Agora, vamos fazer o sorteio, né, só que antes, eu lembro a vocês, que nós não temos patrocinadores, tá, eu quero dizer pra vocês, que a gente fica aqui, sempre, pedindo que vocês, nos ajudem, tá, você pode mandar um superchat, ah, Vladimir, não tenho essa grana, nem tenho a ferramenta, pra mandar pra vocês. Emanuel Nunes, eu falei duas vezes, o Sampaio Corrêa, porque eu acabei lendo ele, antecipadamente, então, né, nós vamos receber o Sampaio aqui, né, uma vez só, é porque eu acabei pulando a rodada, mas eu voltei e falei uma a uma, tá certo? É isso aí. É, então, cara, quando estiver aqui, no nosso live, ou, quando estiver nos vídeos do dia a dia, deixa um like pra nós, isso ajuda pra caramba, assiste o nosso comercial, o comercialzinho que passa ali no YouTube, antes de começar o vídeo, vocês não tem noção, o quanto isso é importante pra nós, tá? Então, ajuda aí, assiste esse comercial, cara, é chato, dez segundinhos ali, eu quero pular, pra eu ver logo as notícias, pô, mas aí, cara, o Vladimir precisa dessa ajuda, porque o YouTube, acaba remunerando, o canal, com, quando vocês assistem, esse, essa propaganda, então, dá essa moral pra nós, eu, te peço humildemente aqui, né, e se você puder ajudar, né, é, levando o nosso canal pra outras pessoas, se inscreverem, nós estamos muito próximos dos 12K, estamos chegando a 11.900, cara, muito legal, que nós pudermos fechar, né, nesse final de semana, os 12.000, vamos fazer uma grande festa, ó, eu estou aqui em Jaraguá, do Sul, Santa Catarina, quero comprar uma camisa do Ferroviário, muito simples, o Ferroviário manda pra você, lojadoferroviário.com.br, entra no site, lojadoferroviário.com.br, lá tem um mundo, não só camisa, camisa, calção, roupa pra criança, chaveiro, boné, óculos, relógio, chaveiro, enfim, lojadoferroviário.com.br, tudo junto, tá, lojadoferroviário.com.br, lá é o paraíso dos torcedores, tem tudo lá, viu? Então, galera, deixa o like e deixa passar a propaganda, qualquer vídeo do canal do Ferrão, tu pula dos outros canais, tá, o nosso, tu deixa passar, é, a gente pede aqui humildemente pra que você nos ajude, eu não tenho patrocinador, cara, meu patrocinador é você, então, é isso aí. Bom, lembrando, né, vamos fazer agora, vamos fazer agora a, o nosso sorteio, o cara falando de tanta coisa, não foi? É, amanhã, ó, de novo, eu vou insistindo, né, o Adriano tá dizendo, ó, roupa pra cachorro também, na loja do ferroviário, é isso aí, nós temos tudo, inclusive roupa pra cachorro, pra gato, né, o seu pet, lá tem a roupinha pra eles, viu, o cara que gosta de vestir o pet, né, olha, é, amanhã, nós estaremos do jantar do ferroviário, se você ainda não comprou, o ingresso, eu não sei, se já está esgotado, porque, nós tínhamos, 95% dos ingressos vendidos, pro jantar, porém, dá um pulinho lá, na loja do ferroviário, da Barra do Ceará, e também na loja do ferroviário, lá do shopping, Alteota, aí cara, eu não posso ir fisicamente lá, então dá um pulinho, no, efolia.com.br, lá, se ainda tiver, você consegue comprar lá, tá certo? Então é isso aí, 199, se você não é sócio, se você é sócio torcedor, 149, e se você quiser comprar pra duas pessoas, né, você paga 289, tá, não importa se é homem ou mulher, se é homem com nome, não importa, duas pessoas, pagam 289 reais, tá bom? Nós estaremos lá, se você não conseguir o ingresso, o canal do Ferrão vai fazer a transmissão pra vocês, a partir de 20 e 30, o jantar começa às 20, mas as coisas começam a acontecer a partir das 20 e 30, e nós estaremos lá entrevistando o pessoal, não perde, tem muita coisa boa lá amanhã, lançamento de camisa, apresentação da, 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 do elenco, né, muita coisa legal, e o canal do Ferrão vai levar pra vocês, agora, é a hora também pra gente fazer o sorteio, tá, duas canecas como essa, serão sorteadas agora. Eu quero, eu quero dizer pra vocês que, nós, faremos essa transmissão, tá, é, faremos essa transmissão amanhã, e na sexta-feira eu quero todo mundo no Instagram, porque a gente vai mostrar pro meu amigo, e pra todos os seguidores dele, lá em Santa Catarina, a força do nosso ferroviário. O Figueirense, já conheceu através da live que nós fizemos, na, na página dele, Memórias Figueirense, né, a coisa de 15 dias atrás, eu fui lá como convidado, eu fui lá como convidado, e, né, nós iremos também, recebê-lo, aqui no canal do Ferrão, mostrar a força do, do, da nossa torcida, para o pessoal do Figueirense. Lá, né, pra vocês, que estarão na live, nós separamos, essa caneca do canal do Ferrão, vai ser o primeiro sorteio, e separamos também, esse, lindo, relógio, porta-chaves, pra que você possa também, né, levar, como souvenir, como presente, da live da sexta-feira. Ela, vai ser direto do, do, do estúdio 3, do canal do Ferrão, esse aqui é o estúdio 1, tá, a gente tem o estúdio 2, que de vez em quando a gente grava, algumas entregas de prêmios, né, e o estúdio 3, lá na área de, ela aqui, nos recebe de braços abertos, lá no canal do Ferrão. Então, ó, amanhã, todo mundo lá, aqui, no YouTube, sexta-feira, todo mundo lá no Instagram, amanhã, oito e meia, tá, gente? Porque o jantar começa às oito. Sexta-feira, 19 horas, todo mundo lá com a gente. Vamos pro sorteio agora, o cara me perguntou, rapaz, e o sorteio não faz não? Tá só embrombando a gente, Vladimir? Tô não, galera, vamos lá, sorteio. Eu quero, agradecer aí, a todos que aqui estão, né, se vocês puderem deixar o like, eu agradeço imensamente, se vocês puderem assistir o comercial, eu agradeço imensamente, mas se não puder também, cara, né, nós somos uma família, né, então, você vai receber o abraço do mesmo jeito. Daqui, receber aqui a lista, estou aqui com a lista na mão, a partir de agora, e... Eu duvido tu falar aqui, pro pessoal ouvir, fala. Não tem a pauta, né? Ah. A pauta, a pauta tá aqui, a pauta... A pauta na mão. A pauta... A pauta na mão. A pauta na mão, pô. A pauta na mão, cara. Aqui a pauta do programa. Esse meu Samuel. Samuel, 26 pessoas aqui conosco, eu quero que você sorteie, do 1 ao 26, quem é o ganhador... Primeiro, gente, são duas canecas, tá? O primeiro ganhador será... Vai sair agora, do 1 ao 26, Samuel, quem é o ganhador da caneca? Diz aí. Não, você pode escolher. É o 7. Número 7. Olha, um minuto pra aparecer aqui, tá? Número 7. Você que ganhou a caneca, é César Camelo, número 7. César Camelo, você tem um minuto pra aparecer aqui e dá um oi no chat. Se em um minuto você não aparecer, eu sortearei outra pessoa, tá? Então, o tempo já está correndo. César Camelo, número 7. Você tem a chance de ganhar uma caneca do Canal do Ferrão, né? E a gente vai, né? Depois do programa, você vem até a mim pra que a gente possa, né? Através do WhatsApp do Canal do Ferrão, marcar, pra você vir até a mim e receber sua caneca, como muita gente faz, né? Somente 30 segundos, o César Camelo, ele não apareceu até agora. Então, se ele não aparecer, nós sortearemos outra pessoa. Então, vamos lá, César Camelo aparece, macho. Né? Dá essa moral pra nós aqui. Opa! O chume apareceu no apagar das luzes. César Camelo, você acaba de ganhar uma caneca do Canal do Ferrão. Você vai entrar em contato comigo, né? Através do 9, 9626-203. Então, 9, 9626-203. O que você vai fazer, César Camelo? Do mesmo jeito que está aqui, você vai dar um print do seu perfil aqui do YouTube, tá? Faz um print e manda pra mim lá pra eu saber que você é você, né? Entendeu? Então, tudo certo. Vamos agora sortear outro, né? São duas canecas. Outra caneca pra ser sorteada a partir de agora. César Camelo, já falei, macho, tu ganhou a caneca. Samuel, agora são 28, tá? Do 1 ao 28, tirando o número 7, que não pode. Fala bem alto aí pro pessoal ouvir. 25. Número 25. Então, número 25 é um homem. Eu tô sentindo falta da mulherada aqui, rapaz. Né? 25 é Francisco Sérgio. Então, Francisco Sérgio, tu tem um minuto pra aparecer aqui, macho. Eu espero que você esteja assistindo o canal do Ferrão. 25. Francisco Sérgio, se você não aparecer em um minuto, 50 segundos agora. Se você não aparecer, opa! Aí o homem apareceu, foi de primeiro, aí. Eu gosto é assim. Porque o César Camelo deixou pros 10 segundos finais. Quase me mata no coração. Então, Francisco Sérgio, você acaba de ganhar juntamente com o César Camelo. Cada um ganhou uma caneca no canal do Ferrão. Obviamente que a caneca vai acompanhada de um adesivo do canal do Ferrão, tá certo? E vocês sempre que encontrarem comigo, seja lá onde for, pode pedir o adesivo. E esse adesivo é pra doar, certo? Tem, olha só, a Mazé Nascimento dizendo que é uma sereia sócia. A Regiane também tá aqui com a gente. É isso aí. A mulherada tá chegando junto no canal do Ferrão. É isso aí. Mas eu sinto falta, né, na hora do sorteio, porque a maioria que tem ganho agora são homens. Mas, eu já sorteei muitas mulheres e quero sortear muitas mais. Porque aqui no canal do Ferrão, vocês sempre terão vez e voz, tá certo? Bom, vocês dois que ganharam as canecas, tá? Eu quero que vocês venham até a mim através do WhatsApp. Tanto o César Camelo como o Francisco Sérgio, vocês vão printar o seu perfil do YouTube. Dá um print e manda pra mim através do WhatsApp. 9, 9626-2003 e a gente vai marcar pra que vocês venham até a mim. Lembrando, todo mundo que ganha aqui, cara, vocês têm 15 dias pra buscar os seus prêmios, tá? 15 dias é mais do que suficiente pra você se organizar. Por quê? 15 dias depois o cara não veio até a mim, é muito raramente, é por um problema, muito mais o cara não faz muita questão daquele prêmio que ele ganhou. Então, eu sorteio outra pessoa, certo? Então, vocês têm 15 dias pra vir até a mim. 9, 9626-2003. Eu queria mandar aqui, né, um salve todo especial pra minha Ariadna que tá aqui comigo, ela que é minha companheira, vocês não têm noção do quanto essa mulher mudou a minha vida, né? Acho que a maioria que sabe que eu fiquei viúvo e eu tava muito pra baixo até essa mulher entrar na minha vida. Eu fiquei um ano e tanto aí de luto, luto mesmo, sem querer sair de casa e o canal do Ferrão quase que acaba, se vocês não sabem, quase que eu acabo o canal do Ferrão e de repente essa loura maravilhosa entrou na minha vida. Eu não sei que diabo foi que ela viu em mim, porém, ela é minha companheira, tá aqui comigo esse tempo todo e eu quero mandar um beijão especial pra ela que a gente teve agora momentos maravilhosos juntos lá em Jericoacoara, nas dunas de Camusim, porém, alguns momentos de dificuldade a gente divide também. Então, ó, Ariadna, beijo pra você, meu amor. E vocês todos que estiveram aqui comigo, vocês todos moram aqui no meu coração. Vocês são meus patrocinadores, por isso que eu penso pra que vocês assistam as propagandas que passam aqui no canal pra me ajudar. Certo? Então é isso aí. A Rejane tá dando aqui, ó, uma sugestão, Ariadna tem que fazer um sorteio com a mulherada. Boa ideia, viu, Rejane? Quem sabe na sexta-feira, lá no Instagram, eu não faço um sorteio especial, eu vou botar uma caneca a mais pra sortear com a mulherada. Tá aí, boa ideia. Sexta-feira nós teremos sorteio de uma caneca pra todo mundo, tá? Homem e mulher. E um relógio com o porta-chave. Isso aqui é pra todo mundo. E aí, depois, eu faço um especial só com as mulheres pra uma caneca. Olha aí que legal. Boa ideia, Rejane. Quem vai sortear vai ser a Ariadna. Ela lá vai trazer as energias positivas e vocês, né, vão poder participar. Divulguem. Sexta-feira, a partir das 19 horas, nós estaremos no Instagram com um colega nosso, lá da página Memórias Figueirense, ele lá em Santa Catarina, nós aqui, aqui na capital cearense, levando informações pra vocês do ferroviário e também através dele, informações do Figueirense. E aí, em determinada hora da live, a gente não vai dizer qual vai ser, a gente vai parar e a gente vai sortear com todo mundo, com mulher, com homem, uma caneca e um porta-chave, relógio. E a partir daí, um especial só com a mulherada que a Ariadna vai sortear na ideia que foi dada aqui pela Silvia Rejane. Legal. Olha, o meu amigo Marcos Caminha, lá de São Luís do Maranhão, como sempre, né, nós estamos aqui, em Belém, em Manaus, no Rio, em São Paulo, em São Luís, em Natal, em João Pessoa, em muitos lugares do Brasil, nós estamos também na Flórida, nos Estados Unidos, tem uma cidadezinha da Itália, que tem um colega também que está acompanhando, tem gente também lá de Portugal, enfim, o Canal do Ferrão levando a alegria do ferroviário, né, e levando também as informações para vocês. Você que está aqui desde o começo, cara, vocês são o Alicésio do Canal do Ferrão, muito obrigado, né, eu queria agradecer mais uma vez a todos vocês que fazem o Canal do Ferrão, que a gente está aqui só com a lente e o microfone na mão, porque o programa é feito pelos que fazem o ferroviário, corpo diretivo, os funcionários, os atletas, comissão técnica, eles é que fazem o programa, e vocês recebem, nós somos somente aquilo que liga, ou seja, nós somos o elo, né, o elo que todos sabem que o elo é para ligação, né, então é isso aí. Bom, minha gente, vocês que estão desde o começo, muito obrigado, muito obrigado, cara, agradeço demais, tá bom? Espero encontrá-los todos amanhã, a partir das oito e meia, direto do Nativas Grill, levando até vocês o jantar, vocês só não vão poder comer, né, nem eu, né, porque eu vou estar trabalhando, mas eu já comprei o meu ingresso, né, e o meu irmão Jacques, inclusive, mais uma vez, agradecer o meu irmão, né, ele que me deu de presente, comprei o ingresso dele e meu, fizemos isso hoje pela manhã, e, aliás, do Pablo, né, também comprou dois, meu primo, então a gente tá levando a família também para esse jantar. Muito obrigado a todos vocês, estarão amanhã comigo, e eu vou levar tudo, menos a comida, para que vocês possam acompanhar, a partir das oito e meia. Se você chegou no meio da live, né, vocês podem assistir, porque vai ficar gravado aqui, assistam toda, né, passem essa live, eu mando um link para que outras pessoas possam acompanhar, nos grupos de WhatsApp, enfim, para que todos possam ter o gostinho dessa noite aqui que a gente ficou juntos, né, Jax, meu irmão, beijo no seu coração, Ariadna, beijo no coração, na boca, em todo canto, e vocês todos, ó, beijo no seu coração, aqueles que deixaram o superchat, muito obrigado, os que não deixaram o superchat, assiste o comercial, que estará me ajudando do mesmo jeito, tá, se encontra, a gente se encontra amanhã oito e meia, tá bom, beijo no coração de vocês todos, nada mais acrescentar, só agradecer sua audiência, sua paciência, e ó, eu voltei, como diz aqui no Ceará, voltei com gosto de gás, amanhã tô lá, live hoje, live amanhã, vídeos durante a semana, despedida dos atletas do aeroporto, e vamos fechar com uma live no Instagram na sexta-feira, então, meu filho, se prepare que o canal do Ferrão, saudações, coragem, valeu, rapaziada, eu amo vocês. E aí Obrigado.